72 horas sem ele. O comandador norte do município de Roto para Atubele primeiro mantém ele na fronteira. A linha de entrar no Pemacá é uma Tama Maio. Agora, agora, a hora dela se põe para o Pemacá. Ele vai ser a minha cartão registro. Ela vai ser, a noite querida, a noite querida, a noite querida, a noite querida, a noite querida. A senhora eu vou teát de novo. É isso aí, não pode mais porque ele não pode. Para você, ela vai ser o movimento Tama Saay Helena Fronteria. A polícia tem que fazer a regra, e o serviço do policial, é que o serviço tem que fazer a segurança. Penteu-lhe criminaliza a MNB-Mactama, não sai ilegalmente, e a fronteira terrestre, o de Haruka, detém horas de setembro, o resto da rua e a sala de detenção polícia, não se mete para o processo de investigação. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Xiamen